Então é isso aí galera, estamos de volta aqui com mais um Valorant A gente vai jogar outra partida aqui, a última que eu gravei Foi uma gravação teste, essa aqui também é uma gravação teste Mas essa daqui vamos ver se a gente faz mais coisa Porque a gente não fez nada na última A gente ficou só assistindo os caras brincando, né E a gente chupando o dedo querendo matar boneco E não conseguia matar boneco Vamos lá Vamos lá, vamos lá, começou Gostar aqui, 1, 3 Realizei Pipe roll 1A Pipe roll 1A Nossa velho Isso começou complicado E aí Pelo menos eu acertei dois tiros na reina Provavelmente dava os dois de mira Será que eu consigo acertar lá? Posso tentar, né E aí E aí E aí E aí E aí On site On site Ah velho O cara já tava mirado ainda Vou fazer um pouquinho atrasar Eu vou rodar Desenvolvendo o drone Reload Enfim Não está pronto ainda Reload Flanking, flanking O último jogador estando É brincadeira, os caras deixaram flanquear Meu Deus O que é? Não está na casa? Eu estou indo no tube Eles estão indo no tube Estão indo no tube Estão indo no tube Estão indo no tube Não, eles estão indo no A Ah, velho Estes caras estão falando muito Estão indo no A Estão indo no A Estão indo no A Um inimigo permanece Um inimigo permanece Um inimigo permanece Um inimigo permanece Nice Nossa o cara estava falando na minha cabeça A hora que eu estava marcando um pixel Desconcentra pra caramba Descansando a cabeça Descansando a cabeça Descansando a cabeça Vamos lá velho Puta que pariu Descansando 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 Um inimigo permanece Teleporto preparado Oh reviveu Eu Agora eu vou jogar diferente Eu não vou dar a cara sozinho Eu só vou dar a cara com alguém junto Eu vou jogar Vamos jogar Descansando Descansando Deploya drone O que é isso? Ah velho, sacanagem velho Olha esse chamber velho, é umas posições tipo assim, você não está acostumado o cara a aparecer aqui Eu estou 0-7, eu falei com vocês, estou meio passando mal, e aí vocês já sabem Múltiplos inimigos Múltiplos inimigos Reloading Eles com cor Spike plantado Múltiplos inimigos Eu não sei quem chamou essa baita Eles voltaram Eles voltaram Eles voltaram em uma porta Nossa velho, não tem como trocar com esse chamber velho Não tem como trocar com o chamber É foda É galera, essa aqui já foi tá Imagina esse chamber na defesa O cara é o cão Agora eu vou matar um, porque eu tenho ult Eu não sei, eu não matei velho Take flight Enemy tag Spike down A Last player standing Matei dois Spike plantado Baita Dead 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 Eu vou ensinar eles de respeito ao seus cidadãos Não, não Não, não, não faça isso Não, não faça isso, cara Pessoal, foquem. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Nós ganhamos esse jogo. É, eu matei dois, eu estou no jogo agora. Eu sei que o time é cabuloso, mas eu matei ele. Flash, move. Um, perto, perto! Compros! FNB, é o A. Cama é só. FNC, é só. Aqui, é só. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vipers hit 44 He's yellow Nice We're back to the game, I did 6-3, let's hear it You want to play? Let's play There they are Deploying drone All of them are there Phoenix will be there Yeah, watch the fight That's the up down I'm peeking down The hunt begins Revealing area Welcome to my world The hunt Oh, I'm going to play I got a sword I got the sword I got the sword I got the sword E aí O que é o problema? Eu estou fazendo isso, FN, FG, GAM O que é que você está olhando? Você está olhando alguma coisa? Você está olhando alguma coisa? Você está olhando alguma coisa? FN, FN, RG O que é o problema? Eu acho que você tem uma coisa Eu não preciso que um Enemies, por exemplo Eu não tenho um ataque Me a res Para o tipo Enemies, por exemplo Enemies, por exemplo Enemies, por exemplo Alcida! Your duty is not over! It be my time! PUSH 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 PUSH'EM PUSH'EM! Last player standing It's over Uh! Masa não se você não põe... Ou você não põe, mas só um! Push'em! Like, assim... Eu não sei como se você, eu pude, mas só push o cara! E, eu, eu... Uh... Ù... Lá, eu... Then be cheap! Ele está sentindo atrás do venerador, ok? E há duas maneiras que ele pode sair, e nós podemos apenas puxar de duas maneiras, mas, em vez de, a Sova só sentiu lá, como, apenas puxar eles. Não se preocupe deles. O cara matou 17. E você está achando isso tranquilo. Este Sova só estava menor. Bale, não precisa de sua Ner moment is agains. Tand escuta. Tom mal agulado. Eu tenho um viper 16 Go together Nice Esse cara fala demais, ele já tem o problema de cabeça Nós precisamos de cair eles Eu acho que temos três aqui O meu negócio é jogar inteligente, os caras ficam dando a cara sem necessidade Ela morre, tudo 1 enemy remaining Chismet Alright, recon snowman here in a second She's at 40 Oh good, just play both times, don't She's not going to be there Yeah, come on dude It's not going to be fine, you can see they're going to be snowman After Sova dies Nice Jet Standing ahead Take flight Police move Atop, atop Right here Reloading Wow On hold In by what Last rafters, I mean Screens Jokes over To the area That's a spike Pushing hit Enemy A Deploying drone It's all Let's rotate Reloading Rotate hard Rotate Reloading Jambos hit a lot, one's mid Reloading I'll make it to the lab They will Go Launching smoke Dim beacon down They're dealing a Alright Guard me, guard me Enemy down I've got my ult Wait, 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 peek 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 I got my ult Just play back One More One Enemy remaining Yeah Good job team Let's go Hey, good job Sova They're blind Good shit, Sova Nice team It happens sometimes That's yellow Sova I'm gonna pass you brain I'm gonna pass you brain Okay, don't worry There are other ways To be useful Uh T'vendo Elas tão com tudo em cima Velho Negócio é O champion não conseguindo jogar 120 arena 120 arena A Backside, too I'm so bad I put a bad wall He's on-bomb on-bomb I'm-bomb I'm-bomb It's my fault I lost to a stinger Nice try That's kinda my fault I had a really bad wall I've never seen anything like it What was the plan? What was that wall? Tudo está bem, Brain? Eu peguei também. A última jogada. Ah, mano. Que raiva. Vamos, galera. Você pode fazer isso. Bom trabalho. Ok, puxar. Drone no mid. Chambé vai playing zone no mid. Defendê-me, defendê-me. Ok, eu não posso jogar. Eu vou, eu vou. Eu estou com você, Chambé. Ok, você quer ir para a rota? Vamos só esperar um segundo. Eu estou indo para a rota. Minha. Ok, rota. Eles estão aqui. Estão em torno. Vamos voltar para a rota para a rota. Vamos para a rota para a rota. Vamos para a rota para a rota. Eu quero ir para a rota. Eu quero ir para a rota. Se você quiser ir para a rota, é tudo bem. Boa trabalho. Vamos. Vamos... Vai para a rota. Vamos lá. Vamos a jogar. Vamos lá. É uma vez mais. Retire em fora. Rumble em fora. Vai! Joke's over! You're dead! Let's take this. Back up! Back up! Back up! He's about to charge us for this fuckin... Alright, good. Let's take. 1-mid. 1-mid. Hanyxon, get some picks. 30 seconds left. Gotta go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alright, make sure we defend her while she puts it down. Ok, eu vou defender Eu vou reclamar Eu estou em mid Vamos! Vamos! Esse aqui tá legal Tá legal esse aqui né Eu tenho meu ult, então se nós conseguirmos bombar, nós deveríamos ganhar Deixa eu pegar isso aqui Eu acho que estou Eu acho que estou Ficou, Ficou. Tudo bem, tudo bem. Você tem ult. Você tem ultimo, você tem ultimo. Vamos lá. Ficou. Ficou. Ficou, cara. Está para a pique. Ele é muito forte. Ficou, cara. Ficou. Ficou. Eu vou pegar isso Eu vou pegar o Gman Eu vou pegar o Gman Eu vou pegar o Gman Você tem 4 segundos Você tem 4 segundos 10 segundos left Vamos Gman Nt, Nt Estava muito perto Estava muito perto Protect me 1 Flank 1 Flank Estava muito perto Estava muito perto Ah velho Estava muito perto Estava forte Eleaguste Estava muito perto Vamos voltar A 3B 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 He doesn't have shield 3B shield It's half attack 1 enemy remaining Last player standing Good job Good job I'm so proud of you Good shit Let's go Now we win Hmm 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 Thank you You want to play let's play Let's play How's ever fucking Found I have to spike 30 seconds left I 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